Basta a temperatura cair um pouco que a cozinha desta pamonharia em Anápolis já sabe. Coloca mais pamonha no fogo que a saída vai ser grande. Dona Leula, proprietária há 34 anos, diz que desde que ela abriu a empresa é assim. Tem que ser correndo, muito rápido, porque senão o povo fica esperando, né? Então a cozinheira tem que apressar. O movimento dobra, já é certo. Pamonha, caldo, não tem muita preferência, mas tem que ser quente e de milho. Esta semana a produção aumentou devido à mudança no clima. Não é comum, mas o mês de novembro começou com frio em Goiás. As temperaturas atípicas para esta época do ano são por causa da passagem de uma frente fria seguida de uma massa de ar polar que veio do sudeste para a região centro-oeste. Teremos temperaturas um pouco mais agradáveis, por enquanto por mais dois dias e vamos aproveitar essa situação. Ontem teve registro de névoa com garoa em Anápolis. A visibilidade na pista ficou difícil. Nesta quinta-feira foram as nuvens pesadas que cobriram o céu e as temperaturas caíram. Na cidade a mínima pode chegar a 13 graus e a máxima a 24. Climinha bom, mas que deve durar poucos dias. E eu que não sou boba né, estou aproveitando essa temperatura abaixo dos 20 graus aqui em Anápolis, já coloquei minha roupa de frio e agora ó, só falta comer a pamonha.